Esses aqui são os 10 melhores mods de terror para se jogar em 2024 aí no Minecraft, cara. Então, ó, essa lista já tá bem assustadora, lança um likezão aí em homenagem ao quão assustador isso aqui tá. Até me mijei, mané. E vambora. Pra começar a gente tem o Butcher Delight, que é mod rarista, né, cara? Isso aqui é meio bizarro, né? Eu gostei, cara. É mod de churrasco, pô. Se liga, velho. Churrasco igual um chimarrão. Olha lá, velho. Tira a cabeça da vaca, cara. Aí, ó. Igual na vida real, pô. Exatamente, velho. Vaca sem cabeça, isso aqui é bizarro demais, cara. Isso é bizarro mesmo. E você vai picando a vaca inteira e tirando as partes dela, cara. Olha lá, pegou a picanha, pegou a alcatra, pegou todas as partes. Pô, cara. É a pele aqui da vaca aqui. E tu faz isso com todos os nobres que você mata, né, velho? Inclusive, olha, até a cabrinha, filho. Ah, o porvo, não. Ah! Piquei a cabeça do porvo fora. Enfim, cara. Igual nas comunidades que tem aqui perto de casa. Vários porcão fugindo de lá. Tá mais pra sair. Tá mais pra sair, velho. Caraca, olha isso aqui, velho. Olha os detalhes. Olha que eu descobri outro dia que bandido tem porco pra comer cor. A tadinha da cabra, e ó, saiu... Ah, aqui, ó. Agora tem um item novo. Aí, ó. Pele da cabra. É, tem uns itens novos de pele que dá pra gente fazer. E, cara, tem até galinha, mano. Olha só. Mas a galinha é diferente, né? No caso, a galinha vai ficar no chão, ó. Tadinha. Toda estourada no chão, filho. Você pica ela, acabou. Então, mano. É uma mod irrealista, tá ligado? Não é de terror, mas, pô, é meio bizarro, né, cara? É, dependendo da decoração de terror que você queira fazer, dá pra usar. É, mas acho que não tem como colocar um Steve aqui, não, né? Seria maneiro colocar um Steve... Não, peraí. Aí já é demais, né, cara? Acho que eu perdi ali, né? E o próximo, que é fã do canal, já tá careca de ver esse mod aqui, né, velho? É o mod Scary Mobs em Bosses, que adiciona em mobs bizarrésimos, certo, mano? Certíssimo. Bota bizarrésimo nisso, filho. O meu favorito é aquele bichão lá, o Brancão Cabeludão. É, o boss, né? Tem vários bosses também, né, cara? Muitos, muitos bosses muito bizarros, tá ligado? Tem o palhaço, né, cara? Tem tudo de terror, mano. Tem aquela menininha que dá um grito, te dá um jimpsquer na tela. Esse é maneiro também. Cara, esse mod não é recomendado pra cardíacos. Essa que é a realidade. Esse mod, ele... Muito assustador, cara. E o bloco é muito variado, né, cara? Tem tudo que você precisa, né? Tá, eu acho que eu falei besteira, mano. Por isso, tem Steve, sim, aqui, ó. Com o mod... Qual o nome é? Isso aí é o Horror Elements Mod. Caraca. Também já apareceu aqui, mas vale a pena mostrar, velho. Nossa, cara, que brutal. Olha o porco. Ah, mano. O porco tá uma lançada na cara, filho. É uma espadada. Cara... Pô, isso aí foi brutal. Isso aí foi de maldade, filho. Foi de sacanagem, velho. Propósito aí, cara. Falei pra comer o bicho, só pra sacanear mesmo. Village enforcado. Enforcado e sem a barriga ali, né? Enfim. Modinho de decoração, certo. Nenhum mob novo é só bicho morto do jogo aqui, ó. Do jogo normal, né, cara? Tem uma perna numa armadilha. Isso aqui que eu não posso nem falar que vai desmanitizar o vídeo, né? Tem mais coisas aqui, ó. Drops especiais aqui, ó. Você pode tirar a costela dos bichos e colocar eles aqui, tá vendo? Sinistro. Ah, tem até do Aerobrine, filho, né? Cara, esse vídeo, ele não é recomendado pra menores de 18 anos. De 21 anos, na real, né? 21. Acho que é, né? Olha isso aqui, velho. Cara, sei lá. Acho que nenhum ser humano de qualquer idade deveria ver o que a gente tá vendo. Deep Web, filho. Pois é. Vambora. E agora, Backrooms. Olha aí, ó. Que bonito, né, velho? É, por enquanto tá bonito, né? Daqui a pouco fica ruim. É, ó. Aqui tem mais de 10 níveis, cara. Da Backrooms. Aqui é uma outra dimensão paralela à nossa realidade, tá ligado? E aqui a gente fica preso pra sempre. Uhum, aí a gente vai avançando, vai passando por vários levels, até chegar no level final aí, da Backroom. Sei lá, acho que não se vai passar nem do primeiro level. Ah, vai. Eu vou roubar. Acho que aqui quer passar de novo pro próximo nível. Aí, ó. Ah, eu sei que aqui a gente já começa a ter monstro. Aqui a gente tem inimigos pra macetar a gente na porrada, velho. E também tem aqui a loot, ó, pra gente vir aqui. Pode quebrar isso aqui, ó. É. Não quer vir loot por enquanto, não. Ih, aí, ó. O outro que eu queria aí, ó. Tá com o chapéu de aniversário? Aham. Ih. Deu mal, velho. Deu um milímetro. Aqui tem uma coisa aqui em cima, ó. Tem uma coisa ali em cima ali, ó. Ah, aquela salinha das fotos lá. Porque, mas, né, tem um presente. É. Saída, entre na festa. Ih, acho que isso aqui vai dar ruim, hein. Eu vou tentar abrir um presente pra mim. Ah, veio carne de zumbi. Pera presente. TNT. Tá, vamos entrar aqui. Aí, o próximo nível. Sinistro. Bem-vindo à festa. Ah, meu Deus. É tudo assim. Puts, cara, isso é perturbador, cara. Mano, a música, velho. Enfim, acho que isso é um mod bem assustador, né, velho? Então, aí, uma nova campanha pro Minecraft agora, certo? Pô, esse mod é perturbador. Por que que eu acho que aqui não é a saída? Porque tá muito na cara. Ah, voltei, velho. É. Puts. Maneiro, tá? Que bosta. É. Vai, próximo mod aí. Esse aqui é muito, muito bom, mano. Muito recomendado. Nosso próximo mod da lista é o Limited Leaves, que vai limitar aí os nossos corações, cara. Como se a gente estivesse dentro de um mundo hardcore. Cada vez que a gente morre, a gente perde parte do coração. Se a gente morrer muito, já era o nosso mundo, filho. Já é, Elvis. Se liga, eu morri uma vez. Então, eu perdi ali, ó. O meu coração aqui não recupera, tá vendo? Aham. Agora eu vou morrer de novo, ó. Errou. Morri. Agora, aí, ó. Tu viu? Eu perdi o coração inteiro, filho. E assim vai, né, mano? Até, ó. Se liga. Vou matar aqui de novo. Perturbador. Perdi mais. Perdi mais. E, mano, vai ficando só mais difícil, né, velho? O mod aí, que se você mesmo ficar com outro mod de terror que dá, isso vai ficar muito bizarro, né, velho? Porque você não pode mais morrer, mano. Se você morrer, tu vai ficando cada vez mais fraco, até que você apaga o mundo. O mundo some, né? Exatamente. É tipo um hardcore 2, tá ligado? E, como sempre, né? Tem que ter o mod de Kividola. Esse aqui é o The One Who Watches. The One Who Watches. É, o mod de Kividola que a gente gostou bastante, porque ele é, mano, bizarro de verdade, né, velho? Olha a cara desse bicho, mano. Ele tem olhos profundos, velho, parece algo demoníaco do mal, velho, e ele fica te observando de longe, tá ligado? Ele é mais bizarro do que o mod da galinha. Sim. E, tipo, não é só na caverna, né, cara? Pode ser em qualquer lugar, mano. Ele aparece ainda nas florestas, certo? Um Slenderman, sei lá. É, tipo Slenderman. Depois ele aparece, te caça, te mata e perdeu tudo. E com o mod passado, né, tu perde ainda um coração. Só de bônus. Só de bônus, pô. Na moral, não gosto disso, não. Ele dá sustinho também, tá? Dá um gritão bizarro no teu ouvido quando ele aparece. Então, ó, se tu tem o problema cardíaco aí, não clique nesse mod, tá ligado? Já falei que esse vídeo é pra cima de 18 anos. Maluco, agora a gente tem o mod mais assustador dessa lista, cara. O mais assustador. Olha lá, ó. Ó. O maior encaradão, filho. Aí, ó. O maior encaradão. Isso tá esquisito demais. Olha lá, olha lá o outro nele de longe ali. Caraca, mano. É aquele lá de longe, filho. Só observando. Cara, parece que eles estão esperando você fazer alguma coisa. Assentar o cacete em você. No caso, eu tô com fome, ó. Vou bater na vaca. Maquinha. Ai! Aí, ó. Agora os bichos são agressivos, mano. Se você bate ali, eles ficam agressivos, tá ligado? E pior, eles chamam reforços pra dar um pau na gente, tá vendo? Então, são três níveis. O primeiro nível, só o bicho fica agressivo, que você bate. Uhum. O segundo nível, que é o que tu ativou, eles chamam reforços. E aí, começa a vir vários bichos da raça pra matar você, filho. Acho que eu nunca morri por um porco antes. Primeira vez que morri por um porco, velho. Os anteprêmios foram mortos por um porco. Caraca, moleque. Sabe qual é o pior? O terceiro nível do mod. O que que ele faz? Ele simplesmente desativa a questão de tu bater nos bichos. Qualquer bicho que tu encontre vai querer te matar. Isso é maneiro, tá? É um hardcore sinistraço, mano. É. É junto com o Scary Mob, isso com todos os outros. Nossa senhora. O jogo vira um inferno, tá, filho? Não tem descanso nem de dia nem de noite. Não, não tem. Bizarro, né? Aí, Nathan. Olha essa aranha, filho. Olha isso. Não quero olhar. Agora funciona como se fosse a aranha de verdade, né, velho? Olha lá. Elas grudam em qualquer canto, em qualquer parede. Isso aqui é aterrorizante. Isso é muito esquisito, cara. E você, pô, correndo na calada da noite, vendo uns trecos desses, é uma cagaça, tá? Quem tem aracanofobia, filho, não joga isso aqui não, tá? Eu acho que todo mundo que joga Minecraft deve ter, cara. Isso não é possível. Olha o tamanho dessa aranha. Ela é bonitinha, pô. A cara dela, olha lá. Olha a carinha dela. É, confia. Ali embaixo é o olho dela, já percebeu? É, tem vários olhos, pô. É uma aranha, né? Não, ali embaixo, as presas dela, parece um olhinho. Parece uma carinha de fofinho. Ah, é. Parece um skinzinho, né? A gente tá... Nunca mais vai desver isso. A gente estragou um monte de terror. Filosofano no modo de aranha, velho. O modo bizarro de aranha, filho. E se você colocar uma textura aí, mano, fica muito mais bizarro, né? Porque as aranhas, elas ficam ainda mais realistas com pelo, tá ligado? Dá até arrepio, velho. E agora o clássico, o amado, Born in Chaos. Que agora tem uma arma, velho. Uma arma de abóbora, por algum motivo. Eu nunca parei pra ver as armas novas que tinha no Born in Chaos. E tá maneiro, tá, velho? Eu nem sabia que tinha arma. Tem muita coisa nova aqui, ó. Que a gente não sabia, tá ligado? Ih, tem uma armadura de urso agora, ó. Ô, louco. Ai. Quebrei a perna, filho. Olha lá. Fatura de osso. Maneiro. Tô lento. E esse que é o modo que a gente mais curte de terror, né, velho? Que ele é muito vanilhinha. Tem bichos aqui, ó. Bem maneiros aqui, ó. Esse aqui é um esqueleto bomba, tá ligado? Tem várias coisas que a gente pode curtir aqui, né, velho? Ih, esse esqueleto bomba acho que não tinha, não, hein? Tinha, pô. Eles toram em você. Eu acho que tinha. Aí, ó. Double esqueletinho. Creeper Fantasma. Aqui tem muita coisa, velho. Os humildes da porta, né? Aí, ó. Tem um boss que é o Jack O'Lantern, tá ligado? Basicamente é um mod focado em mobs, né? Uhum. Olha aí, ó. Esse aqui é novo, hein? O outro que tinha, ele era inteiro. Esse aqui tá meio quebrado, velho. Ó, esse aqui também é novo. Tá ligando no esqueletinho. Amassa ele, amassa ele. Uma adição melhorou, cara, né? Aí, é novo também, hein? Pô, tem muita coisa nova que a gente perdeu, né, velho? Ah, o boss aí, ó. Agora o boss é esse aqui, não outro. É, diferente do outro. Esse aqui que era o boss antigo, tá ligado? Esse aqui, ó. Agora é esse aí, ó. Aqui tem um chapéuzinho. Aqui tem uma espada na montanha. Uma nova temporada, né? Sim, que maneiro, velho. Aí, ó. Esse aqui é o que a gente curte, né? O Endermanzinho com a abóbora na cabeça. Tá muito maneiro. Esse aí é o que dá cagaço. Sim. Esse aqui é o... É o Lugas Homem bizarro aí, é gigantesco. Ih, tá travado. Caraca, ó. Peixe zumbi. Caraguejo zumbi. Missionário. Ô, louco! Olha isso! Caraca! Mano, o boss tá muito melhor, cara. Cara, esse bicho tem uma vibe muito Bloodborne, cara. É, velho. Eu amei isso. Eu amei isso. Pô, o boss melhorou muito, velho. A gente ficou surpreso, porque a gente não abriu ele faz tempo, né? E tá muito, muito bom, né, mano? Melhorou muito, tá ligado? Muito mesmo. Muita coisa nova. E é lógico que não podia ficar de fora dessa ali, você é certo? Comida estragar, velho. Ah, é, né, velho? Agora, se você tem aqui, ó, o teu bifinho bonitinho. Se você deixar muito tempo sem comida, vai ver esse aqui, ó. Rotten Flash. Tá ligado? Carne zumbi. Esse aí é o mod Spoiler e eu claramente não gostei nem um pouco dele também. É, o mod mais Vanilla, certo? Pra deixar o jogo mais difícil. Assim como o do animal, né? Poderia estar até num aspecto de sobrevivência e não de terror. Mas também dá medinho, porque você vai ficar com fome agora mais do que o normal, porque a tua comida vai estragar, velho. E se estragar, tu vai ter que comer, de repente, comida estragada mesmo, filho. Exatamente. É. Modzinho rápido aí, só pra tapa buraco, certo? E, pra acabar, o Mutation Craft. Modzinho também clássico, que apareceu aqui várias vezes, porque ele é muito macabro e vale a pena, né? Dá pra ver que ele é bem macabro, né? Aí, ó, sempre tá na thumb esse aqui, eu sei que agora não vai tá, não. Eu vou meio que usar a colocar esse aqui na thumb. Ah, não, cansou, cansou. Enfim, basicamente ele é um paradista, né, que corre todos os mobs Vanilla, então esse aqui é um Ender meio com um paradista correndo ele por dentro. Aí, o Village aí, ó, corrompido, que bonito. Eu gosto do Globo aí. O barulho dele é bonitão também. Urso. Urso, credo. E, acho que é isso, né, velho? Mods aí muito bizarros, pra deixar teu jogo assustador. Só que essa aqui foi uma ilustrada mais Vanilla, certo? A gente colocou mods aí mais simples do que de costume, certo? Aham. Mas ficou boa, gostei muito. Ficou boa, ficou boa. Eu acho, assim, pra mim é a melhor lista de terror até aqui. Ferra o jogo de um jeito bom. Deixa o jogo de um jogo de terror. Tu não sai tacando um monte de bicho de filme de terror do nada, essas coisas. E se você quiser ficar ligado no mundo de mods, curiosidades e tutoriais para o Minecraft, se inscreva no nosso canal. Assim você nos ajuda a continuar com o nosso trabalho. Curte o vídeo se você gostou. Se você não gostou, curte do mesmo jeito. Compartilha o vídeo pra que ele chegue a mais pessoas. E vambora. 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 Vambora.